Hoje eu vou apresentar Aios Pablos, que significa em português São Paulo. Fica localizado na ilha de Creta, no lado oeste, no sul, no sul da ilha, pois a ilha é muito comprida, leste-oeste, e o norte e o sul são curtos, mas eles se transformam, parece até que você está numa outra ilha. É um outro paraíso que eu vou mostrar para você hoje. Eu sou Adriana Barros, jornalista. Vamos lá? Eu sou Adriana Barros, jornalista. Eu estou com um brasileiro aqui na ilha de Creta, o Sérgio, comissário de bordo há 25 anos da Unite Airlines. Conhece tudo, sabe também aquilo que é bom. Vamos saber a opinião dele sobre Aios Pablos. Aios Pablos é muito interessante, você tem que viajar um pouco para chegar aqui, perto de umas capitais, cidades grandes aqui de Creta. Creta é uma ilha muito grande. Aios Pablos, como vocês podem ver, é muito tranquilo, é uma coisa mais primitiva do que, na verdade, as outras praias. Algumas praias são bem turísticas, comerciais. Mas nessa praia você pode subir uma escadinha e uma montanha a mais e descer umas dunas e chegar numa praia paradisíaca, aqui do lado dessa aqui principal. Então você pode parar o carro aqui ou até lá mesmo, perto da outra praia, e descobrir esse lugar. Se você quiser mais privacidade, você tem que realmente ir para a praia do lado. Essa aqui é mais família, tem muitas pedras para entrar nessa praia. Na outra é mais areia, porque aqui na Grécia as pedras estão quase em todos os lugares. Como vocês podem ver, tem montanhas gigantescas e muitas pedras. Então, às vezes, é mais tranquilo você andar até de tênis, até chegar à praia, e ir lá trocar e colocar seu chinelinho, do que andar de chinelo pelas pedras. É meio complicado. Porque tem muita montanha para subir e muita montanha para descer. Mas eu recomendo a visita aqui a Aios Pablos. Muito bom. Sobre Creta, o que mais te chamou a atenção? Creta, o que mais me chamou a atenção é a variedade. Há uma diversidade enorme de cultura aqui dentro. Até para comer, lugares para se divertir, para conhecer. Você pode conhecer vários lugares diferentes, com características bem diferentes. Turísticas, mais primitivas, mais orgânicas. As comidas são maravilhosas em todos os lugares. Você é bem recebido. E precisa falar um pouco de inglês, é claro. Porque eles entendem o inglês, porque é um país aberto a turismo. Fala-se muito inglês. E tem muitos estrangeiros que estão aqui o tempo inteiro. Alemães, Ita-Europa, gente... Porque aqui Creta está muito perto de todos os lugares aqui da Europa. E é um ponto muito estratégico. Água paradisíaca, transparente, peixes. Um detalhe só. Cuidado ao entrar em algumas praias, que os peixinhos podem te ficar em alguns lugares na perna. É muito interessante isso. Não se assustem, mas é normal que isso ocorra. E o sol? O sol é maravilhoso. O tempo inteiro é sol. Chove muito pouco aqui na Creta. Mas é uma mistura maravilhosa e paradisíaca. O cenário é lindo. Valeu. Ás-Pabo é sem dúvida alguma um paraíso para aqueles que procuram simplesmente a natureza. A vila de Ás-Pabo é pequena, com algumas tavernas e poucos hotéis. Portanto, o lugar é absolutamente calmo. A praia principal serve aos turistas. Umbrela e cheses no valor de 6 euros para duas pessoas. Também há chuveiro e uma taverna nesta praia para aqueles que vão apenas passar o dia. E a praia é perfeita para nadar com mar azul turquesa e sem ondas. Já nas outras duas praias, há uma grande duna para chegar até elas. Portanto, não é para famílias com crianças. Particularidade deste lugar. Você não vê crianças ao redor, pois o acesso até ela é longo, uma vez que há uma grande duna. Ir e voltar é quase impossível para as crianças. Para quem quer praticar nudismo, é permitido nessas duas outras praias, apesar de não ser exclusivamente uma praia de nudismo. E sim uma praia para quem quer se isolar do mundo afora. O que faz de Ayus Pabllo ser mais um paraíso na ilha de Creta é o contraste do azul entre céu e mar com as dunas e grandes pedras entre eles. Um mar com águas transparentes. Um silêncio único invadido apenas pelos sons do mar e vento. Se você busca privacidade e natureza, o lugar é Ayus Pabllo na ilha de Creta. O que faz de Ayus Pabllo na ilha de Creta.